Boa noite meus amigos, 22 horas e 24 minutos, Branco Almeida, pra pedir desculpa a vocês pelo dia muito confuso, o Zarp resolveu bugar, eu acho que as quase duas mil pessoas já que a gente tem aqui sobrecarregaram o aparelho, não sei se será necessário uma mudança aqui, técnica, mas o fato é que complicou e o prejuízo foi não poder me comunicar melhor com vocês. Não vou poder falar da tática do Mancini hoje pra não me estender muito, pra não deixar a galera muito ansiosa, vou apenas revelar o que vocês estão me perguntando aí sobre Rainer, que o Vitória estava acertando nos bastidores, o Escudeiro, né, que o Vitória também está tratando, a informação que eu tenho é que o Manoel Matos foi pros Estados Unidos cuidar da arena, mas pro México pra fechar com o Poeba duas contratações, o Escudeiro e o atacante Navarro, que foi do Botafogo. Esse nome o Vitória também está tratando e não será surpresa se o Vitória anunciar. Reiner, Escudeiro, Navarro e o já conhecido e apalavrado Ramalho, que deve chegar nos próximos dias. Então esses são os nomes que a gente tem, que a gente está sabendo, cabe ver se o Vitória vai confirmar isso ou não. Mas o fato é que chegou essa informação e a gente está passando aí pra vocês. Boa noite, vão desculpando alguma coisa aí e amanhã a gente tenta ver que se tudo estiver resolvido, voltamos ao normal. Gostou? Acesse o site escvitoria.org para ouvir mais podcasts como este. Acesse o site escvitoria.org para ouvir mais podcasts.